Bom dia, gente. Tudo bem? Boa noite, né? Que o vídeo só vai de noite. Outro dia, né? Deixa o like nesse vídeo, né? Não... Como é? Não pulo o vídeo. Não pulo o vídeo, assiste até o final, tá, gente? E é isso. Hoje é segunda-feira. Comenta aqui embaixo, né? E agora vai no dia. Eu tenho que trabalhar. Meu esposo foi ali. Então eu tô esperando ele, né? Tô trabalhando. Ele vai pro Londrina com a Maria e eu vou trabalhar. Tô indo com essa saia aqui. Com essa coisinha de sempre, que tá até abrindo já. E essa blusinha da Minnie. Tá. Esqueci o nome dela. Calime deu. É Minnie o nome dela. E tô indo trabalhar para... Ai, sol na minha cara. Ó, gente. O dia tá assim, ó. Ó os lindos. Gente, cheguei no meu serviço esperando minha irmã, que tá vindo ali na frente. Aí, vê, chegou. Vamos ver. Deixa eu virar aqui. Vamos entrar, vamos entrar. Calor, né? Gente, agora que eu lembrei de ficar com vocês. Nossa, tem um negócio aqui. E eu cheguei em casa, já almocei. Não é do serviço. Vem, Maria. Vamos? Tá. E agora eu tô indo trabalhar de novo. Eu vou ver a hora que... Dependendo da hora que eu chegar lá, vou pegar uns minutinhos, né? Adiantado. E vou sair de tarde adiantado. Ah, é banana que tá dentro da minha bolsa. Por isso que eu vi que sujo o meu. Câmera! Vai, Maria. Eu? Fiz nada cheiroso. Gente, olha o maracujá. Ele tá amadurecendo, ó. Olha, tá ficando amarelinho. Tá vendo? Tá cheio de maracujá, mas tá cheio de lagartinho, gente. Garnard vai... Ai, tem... Gente, tá cheio de mosquitinho. Catanã. Ó, cedo. Ó o que fez na minha perna. Aí, eu quero passar na loja depois, gente. Que eu saí do serviço. É isso. Tá um sol, mas tá quente. Eu passei perfume, ó. Eu sou assim, eu passo perfume. Ah, teve um leitor que perguntou pra mim se eu... Antes de trabalhar cedo, se eu tomo banho, gente. Eu não tomo banho, não. Tem gente que toma, né? Eu não tomo banho, não. Eu do jeito que eu acordo limpo, né? Vou trabalhar só de tarde que eu tomo banho. Mas é isso. Vai, Maria? Eu quero banana. Ih, que banana. Maria, vai levar no serviço, né, Maria? Sim. Você é o papai, né? Sim. Não deu tempo de eu passar isso aqui no rosto, gente. Bora no horno do almoço, mas a cama tá suja. Então, eu vou passar aqui mesmo no carro. Esse aqui é da Nivea. Nivea, ó. Nivea, né? Ele paguei 42, eu acho. É carinho, gente. É pouco, mas... Mais duro, né? Só com o rosto. Vai dar um toque seco. Então, eu vou passar no meu rosto. Eu pego bem pouquinho e vou passando, assim. É muito importante, viu? Gente, depois daquela hora eu cheguei em casa... Ah, não tem como ficar gravando pra vocês, gente. Porque é corrido, sabe? Quando eu vejo, dá hora de ir embora. Então, eu passei na loja lá. Não sei se eu falei pra vocês que quer passar. Não lembro. Daí, não é isso que eu compro a carne de bife, né? De vaca. Eu quero experimentar esse vestido. Quer? Aí, eu passei na loja. Peguei uma blusinha pra mim. Ó, peraí, Maria. Sim, eu mostro. Ó, esse vestidinho pra experimentar a Maria. Tá vendo? Sim. Esse aqui. Não, mas eu já tô com o vestido. E esse aqui da Minnie. Mas eu não vou ficar, não, gente. Eu queria um vermelho. Ai, tá suja a câmera. E esse vestido. Esse aqui. E esse vestido. Mas depois eu mostro no corpo pra vocês, tá, gente? Tô mostrando assim. Não dá nem pra vocês ver como que é, né? Essa blusinha. E o perfume pro meu esposo da Sintonia, ó. Ó, dá uma cura. Natura me patrocina, porque eu estou te mostrando. É isso, gente. Cheguei em casa aqui. Eu vou tomar um banho. Não, banho não. Banho da Maria, mas eles não vão. Tomar um banho. E vou... Vou recozinhar meu feijão. Mas, gente, ele ficou duro. Ai, não sei. De um ano pra cá, o feijão tá ficando ruim, sabe? Não cozinha direito. Eu comprei esse descotinho caseiro, ó. Fovilho, ó. Tá passando a mão no lente, ó. Ele tem, é... Com sementinha. Gente, é esse perfume, ó. Presente pro meu fofo. Pro meu ursinho. Ó, a Sintonia. É bem cheiroso. Tô cheirando. Não, vou guardar aqui não. Vou guardar... Ai, deu mais de luz. Nossa, que bagunça, misericórdia de Deus. Não, mas vai aqui. Passou um furacão. Ih, pega minha tampinha. Maria, não pode pegar minha tampinha pra brincar com o slime, não. Ó, gente, eu coloco ali. Não é perigoso cair, não, tá? Ó, a Maria, pra pegar minha tampinha, gente, eu não gosto. Ó, tá vendo? Vou pegar minha tampinha aqui. Gente, olha o vestido e como ficou no mim. Ai, sei lá. Parece que... Olha a barriga aqui, gente. Se tu vai achar que... Ai, tá grávida. Não, Maria? É o que o povo sabe falar. Chama e vê lá. Ó, mas não vou ficar falando, não. Ui, eu vou mexer, eu vou mexer, eu vou mexer, eu vou mexer. É isso, gente. Ele ficou assim em mim. A outra eu não vou experimentar. Vai experimentar a blusinha. Tá. Que eu peguei lá. Aqui, ó. Gostei dela, bonitinho. Aí tem que ver se não vai aparecer a barriga. Ela parece ser curta. Deixa eu ver, ó. Para ver... Provando looks de loja pra vocês, ó. Tá vendo, gente? Tem a impressão que ela fica com a barriga aparecendo. Vou ver, peraí Gente, ó Ficou assim o brusinho em mim, ó Tá vendo? Mas sei lá, ficou muito curto aqui, ó Oi Não, pode não Eu não tenho nada contra, né? Quem gosta que a barriga aparece, mas eu não gosto, gente Nem de brusinha de alcinha e nem de barriga que aparece Ai, eu sou de jeito Ó, tá vendo? Mãe Não, mas ficou bom assim, sabe? Maria Só não vai experimentar outro vestido igual aquele não, Maria E a camisetinha de listrada Porque não sei achar que vai ficar bom, não E agora eu vou tomar banho, gente Eu vou tirar até o meu feijão pra fora Ó, tem sucos de almoço Ai, a gente não gosta de tirar coisa aberta no jadeiro Ó, vou deixar ele aqui pra fora Vou pôr ele de novo dentro da panela de pressão E pôr pra cozinhar um pouco Porque, gente, ficou muito duro Qualquer região que eu tô comprando, ele fica duro Tem uns fica duro, outros fica mole E ela deu uma chuva e tá outra chuva pra dar Oi E tá o sol Ó, não tava, vovó, hoje Amanhã ela vai estar Pra você brincar com o primo Ó, gente Dá pra vocês ver, ó Parece que eu gostei dessa brusa Eu não sei, gente Eu vou vendo se eu vou querer mesmo Mas às vezes eu compro, né? A gente não usa Aí não dá certo, né? Mas ficou bonitinho Ficou bonitinho, eu gostei Gente, aqui tá cheio de prano de prato Né? Que eu lavei onde eu deixei aqui Eu deixei pra estender agora de noite Porque tava muito poeira Então choveu Então eu vou estender, né? Ó, cheio de prato Vou estender aqui, ó Ameia cedo Nossa, tô engasgando aqui Tô comendo biscoito Ameia cedo eu já tiro, né? E dobro Porque vai ficar rapidinho Ó O sol sair, mas vai chover, então Olha quantas folhas Estendi meus paninhos, gente Ó Tá vendo? Agora eu tô Aqui Secando a panela do arroz Fazer arroz E aqui eu vou fazer a carne E ali o feijão, gente Que eu tô recozinhando Vamos ver o que vai dar, né? E aqui Eu vou Coisar o alho, né? Pra temperar o arroz E a carne Vou fazer um temperinho Bem sozinho pra carne Porque a carne, ela tá aqui, ó Ai, gente Tá embaçado, né? Mas eu vou arrumar Ó, tá aqui a carne Fazer um jantinho bem gostoso, né? Depois do serviço Uma jantinha aqui na Imaré Meu arroz está aqui, povo, ó Aqui eu vou fazer a carne, tá? E a carne tá aqui, ó O alho tá aqui Eu sei, gente Que não pode usar esse negócio aqui Que acumula bactérias, ok? Mas o esposo comprou Eu quero comprar um de plástico Diz aqui Mas eu aproveitei, né? E macetei o alho Porque é muito prático E, gente Isso aqui eu higienizo super bem, tá? Ferve água E joga aqui, tá? Aqui é a carne Que eu vou fazer agora Ó, meu novo paninho de pia, gente Ele é muito bom Ele é de microfibra Que fala, né? Que bom mesmo Esse aqui é o do arroz, né? Esse aqui vai ser o da carne Então agora eu vou cortar a minha carne Eu não sei como que vai tá, gente Se vai tá bom cortar ou não Eu escondo as facas O limpo, a varinha, né? Não chegar a mexer, né? Não que ela mexa Mas vai aqui, né? Então eu vou tirar as carnes aqui Eu vou pôr aqui na Na tabinha Ó Tá vendo? Saca nova, negócio novo Essa carne aqui, gente Ela tá muito fina Mas tá bom Vou fazer ele com cebola Né? Aí vai ficar tudo certo Gente, vocês querem saber O que eu achei desse tabinho de vidro? Eu amei, tá? Oi Mas é carinha Curso panda Curso panda, deixa eu ver Vou jogar, gente, limão, ó Coloquei alho já Vou jogar Limão Ó Minha carne temperada, ó Limão Tá? Mas cada um vai do jeito que gosta Do jeito que de costume, tá? Eu comprei esse tempero aqui, ó Nunca usei ele É, quer dizer, comprei agora, né? Pra usar E, gente, peraí Vou abrir ele Que tá difícil Aí Agora eu vou pegar um pouquinho dele Pra pôr na carne Assim, gente Meia zói mesmo Não tem medida não, tá? Mais ou menos assim, tá bom Agora eu mexo, ó Com a mão mesma Só higienizar a mão bem, tá, gente? Tem gente que usa luvas, essas coisas Mas é só higienizar, sabe? Só saber higienizar Que tudo vai dar certo Tá vendo? Coloquei, ó Vou acertar um pouquinho esse alho Que ele tá meio Inteiro Mas eu tenho um negocinho ali Meio tenso que fica inteiro Ui Tá vendo, gente? Agora eu vou pôr ali Coloquei o óleo já na panela Esse é meu temperinho, tá? Gente, a carne, ó Guardei aqui dentro desse potinho, ó Tá vendo? Eu sei que, né? Seria bom se tivesse um de vidro Mas não tem Então vai ser esse Eu tenho outro de vidro Mas eu não lembrei de guardar nele Mas eu guardar sim, tá? I-G-I Não tá? Higienizado Eu vou falar rápido Porque ele vai lá e não dá Então já que eu guardo na geladeira No congelador E O óleo da carne tá aqui Todo vapor Coloca bem pouquinho, gente Bem pouquinho mesmo Porque a carne já tem gordura E o arroz tá todo ali Vou ver se o feijão deu cozinhado, gente Vamos ver Vamos ver Porque esse negócio Que tá difícil cozinhar, hein? Gente, apaguei a luz Que eu vou tomar banho agora E deixei a pia Né? Só ter uma faca Uma... Um copo limpinho, né? E tá assim Tardecer, gente Tardecer anoitecer, né? Já é umas... Oito horas, quase oito horas, né? Então deixei a janela Meia aberta assim Apaguei a luz Vou tomar banho Tá tudo pronto Da carninha aqui Depois eu mostro pra vocês Olha lá Coloquei cebola Arrozinho gostoso Feijãozinho E desliguei o gás Costume Ó Eu faço assim Pra ver se tudo certo E agora, gente Vamos tomar banho, né? Tomar banho Gente, tapete suja tão Aqui, né? A vontade nem de usar Mas suja muito, ó Você vê os bagacinhos Brancos da minha? Tá tudo sujo Ó, vocês verem de perto, gente Tá sujo E caiu óleo de coco ali, gente O que que eu faço? Nossa Vou ter que lavar aqui Caiu óleo de coco Isso aqui eu já vou jogar mesmo É que ventou, sabe? Pra chover Ai, gente Que trabalho, viu? Mas não tem culpa, né? Porque o vento tava ali E aí caiu Mas eu vou passar a sif Vou lavar aqui Esponjinha Vou lá pegar Pera aí, deixa eu Pegar o sif aqui Pegar esse aqui, gente Jogar no chão E vou lavar Porque ninguém merece, né? Ai, gente Céu, imagina Que trabalho, viu? Porque óleo de coco Vocês viram Vocês já viram, né? Óleo, óleo Gordura tudo Vou colocar meu palho aqui Ó, gente Vou ter que Lavar assim De vassoura Eu vou lavar Porque eu já fechei a porta Daí Não quero sair lá fora Abre a porta de novo Só vou lavar assim E é que eu volto Gente, tomei banho Agora eu vou colocar Essa pedra de gelo aqui, ó Dentro do climatizador Tá vendo? A água tá aqui Tá quente aqui, né? Então eu vou pôr o gelo Pra ir Né? Um arzinho geladinho gostoso Agora eu vou jantar Aqui Tô com muita fome Agora é umas oito E pouquinho da noite Mãe, olha Mãe, olha Mãe, olha